Salve a subida de Erê! Salve! E beijada já vai embora Aruanda está lhe chamando E vão pra um jardim lá no céu Oxalá está lhe esperando E vão pra um jardim lá no céu Oxalá está lhe esperando E beijada já foi embora Aruanda está lhe chamando E beijada já foi embora Aruanda está lhe chamando E vai pra um jardim lá no céu Oxalá está lhe esperando E foi pujar de lá no céu Oxalá está lhe esperando